Santa Terezinha 2020, as eleições aqui no colégio Neren em Santa Terezinha. Estamos aqui com a ilustre doutora Érica, que está aqui nos prestigiando aqui na eleição. Doutora Érica, como é que você está vendo aqui o processo eleitoral em Santa Terezinha? Amigo, uma eleição, primeiramente, boa tarde a todos os terezinhenses, uma eleição tranquila, uma ordeira, nenhuma ocorrência grave, o pessoal votando, respeitando as normas sanitárias. Só o que me parece vai ter uma abstenção dentro da regularidade, apesar da pandemia. Vamos esperar o resultado da democracia, da vontade democrática. Muito obrigada. Eu acredito que eu estive na parte da manhã de 7 horas, 8 horas, eu estive na parte de 12 horas, estava calmo, mas não pensei que agora, na parte da tarde, tivesse mais um clima mais agitado, mais gente, não sei se é, com muita ansiosidade de ver o resultado, talvez seja isso. É, mas a população já está saindo para as ruas, as agremiações partidárias, mas de maneira ordeira, realmente. A gente está aqui há 20 minutos, o término da votação. Não tem grandes filas dentro dos colégios, então acredito que após as 6 horas, 6 e meia no máximo, a gente já saiba o resultado desse pleito. Ok, obrigado. O blog José Feito, mais uma vez, agradeço a você, a doutor Lúcia e a outras autoridades que realmente passaram algumas informações para a gente. A gente também, com parceria com a Rádio Pajéú e a Rádio Cidade, vocês que têm me ligado tanto, está aí a matéria aí que eu estou enviando para vocês, para que vocês possam divulgar a Chieta e nosso amigo Aldo. Ok? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a doutora Erika e seja bem-vindo a Santa Terezinha, que já é. E aí E aí Abertura 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 Na Adrian Abertura 司 decisivas A51 Com glejar Abertura Abertura Cafou Des boto Abertura 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 Música É isso aí, Sanderesinha, Nelson, com mais de mil votos eleito pela... comandou as distintas Sanderesinha pela terceira vez. Nelson, nosso prefeito, Nelson vai ser um povo, mas o povo, a gente vai ser um 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 povo, Deus é um povo, e quem é do povo, a gente vai ser um povo. Nelson, Sanderesinha, Sanderesinha, muito obrigado, Sanderesinha. Olha aqui, Sanderesinha. Olha aqui, Sanderesinha, obrigado aí pela sua vida, pelo voto. Obrigado a você que veio em outras cidades, para voltar em 10 cidades. Você que é Sanderesinha, que veio voltar a nossa cidade. Obrigado. A você, Sanderesinha, obrigado. Perdão, senhoras e senhora, e atualização. Música Sanderesinha, que vão trás, com a gente fazendo escada entre 5 minutos. O jogo움 é obviamente, e segue o santo que vem na vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.